Você sabia que podia investir na bolsa de valores angolana por mil quanzas? Eu sei, deve estar passando na tua cabeça agora, o Glees deve estar maluco. Mas não, não estou maluco, não estou nem um pouco maluco, estou super lúcido e essa deve ser uma das melhores oportunidades que o mercado angolano já ofereceu a você. Mas antes de qualquer coisa, subscreva o canal, dá um like no vídeo e roda aí a vinheta que hoje tem. Se você está aqui com dinheiro limpo, você já sabe o que é um fundo de investimento. Mas eu vou dizer de novo só para que você lembre. Um fundo de investimento é uma oferta de capital pertencente a vários investidores usada de forma coletiva com a intenção de comprarem títulos. E esses títulos que são adquiridos são propriedade de cada investidor participante no fundo. Basicamente, para explicar de forma simples é, eu, tu e várias outras pessoas colocamos dinheiro, criamos um fundo de investimento, adquirimos títulos públicos ou privados, ações e tudo mais e cada um tem as suas cotas do próprio fundo. Os benefícios são uma excelente oportunidade de diversificação, normalmente contas com uma gestão profissional e tens alguns benefícios fiscais, podes ter algumas isenções e, em muitos deles, baixas taxas de gestão se comparadas a outros investimentos convencionais. E é por causa disso que hoje nós vamos falar do BFA Oportunidades 11, um fundo especial em valores mobiliários fechado. Um fundo fechado normalmente abre em momentos específicos para aquisição de capital e de investidores. Mas o fundo BFA tem as suas características especiais e é por isso que ele é chamado especial. Vamos entender porquê que isso é um game changer no mercado nacional e porquê que vai fazer toda a diferença para o investidor comum em Angola, visto que você pode começar a investir no fundo com qualquer coisa próxima de mil kwanzas. Sim, eu disse isso. Mil kwanzas. O BFA Oportunidades 11 é um fundo focado na dívida pública nacional e também um pouquinho no mercado monetário. A constituição do fundo é muito simples. Ele tem 99% de OTNR, que são obrigações do Tesouro Não Reajustáveis emitidas em kwanzas, e apenas 1% em depósito a prazo. O valor global do fundo é de 10 mil milhões de kwanzas e teve a sua constituição no dia 9 de março de 2022 e vencimento previsto para 28 de fevereiro de 2023. O valor da unidade de participação foi inicialmente dado como mil kwanzas. Mas como vocês sabem, a unidade de participação, no fundo, vai variando de acordo ao tempo. Esse fundo, especificamente, tem a duração de um ano. Tendo o valor global de 10 mil milhões de kwanzas e a unidade de participação a mil kwanzas, faz com que existam 10 milhões de unidades de participação disponíveis para negociação em mercado. Uma particularidade desse fundo, que foi fantástica, foi a admissão do fundo em bolsa no dia 30 de março de 2022. Um marco tremendo para o mercado angolano, pois agora, independentemente de seres cliente BFA ou não, tu terás a oportunidade de investir no fundo, que é algo que em Angola não existia. Basicamente, o BFA Oportunidades 11 é o primeiro Exchange Traded Fund em Angola, ou o primeiro ETF em Angola. Pois, independentemente de qual seja o teu intermediário financeiro, o teu banco, por via da mesma conta custódia que você já possui, você pode então ter acesso a investir neste fundo. É necessário lembrar que pelo fundo ser negociado em bolsa, você precisa de uma conta custódia. Então, sempre que a gente vai investir em ativos que são negociados em bolsa, a gente precisa de uma conta custódia. A conta custódia é uma conta de intermediação financeira. No entanto, você não tem a obrigação de abri-la com o BFA, caso não tenha nenhuma. Você pode abri-la com qualquer outro banco e beneficiar desse investimento. Basta chegar ao teu balcão, dizer que você quer investir no BFA Oportunidades 11 e terá então acesso a uma ficha de subscrição. Mas aqui nesse vídeo, nós vamos fazer com que você conheça todas as implicações do fundo. Lembrando que o nosso mercado é novo, o nosso mercado tem os seus problemas intrínsecos, então você pode ter alguma dificuldade a chegar aos bancos, a apelar pelo investimento ao fundo, mas seja persistente, vamos juntos porque sozinhos é mais difícil e a intenção é fazermos e melhorarmos o nosso mercado. Algo que é importante mencionar é que apesar do fundo ser negociado em bolsa, nós podemos ter problemas de liquidez porque o fundo é fechado. Ou seja, no mercado primário, tu não vais conseguir reaver o teu dinheiro a menos que o prazo de liquidação seja completo. E o período de liquidez até chegamos à maturidade do investimento é de D mais 5. Ou seja, tu precisas de 5 dias úteis depois do período de liquidação. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de transformar um ativo financeiro em dinheiro ou vice-versa. Então, se você quiser reaver o teu dinheiro, você tem de vender as suas unidades de participação no mercado secundário. E aí você depende de um outro investidor querer comprar ou não. Então, passando para os riscos, existe um risco de liquidez no fundo que pode ser grande ou pequeno dependendo da demanda que for existir no fundo. Antes da gente partir para qualquer investimento, nós, enquanto investidores experientes aqui do dinheiro limpo e comunicamos para vocês todos os dias que os riscos devem ser avaliados em primeiro lugar, vamos então olhar para os riscos a que o fundo está associado. Pela própria constituição do fundo, nos deixam um pouco tranquilos o fato de sabermos que 99% do mesmo tem garantia da dívida pública. E, quando nos referimos à dívida pública, nós temos sim um risco de crédito, mas sabemos que o risco de crédito é muito menor quando o emissor é o Estado. Pois o Estado tem a autoridade para imprimir moedas, se necessário, para poder cumprir com os seus compromissos. Então, ao contrário de um fundo que seja constituído por títulos de empresas, este fundo é em 99% constituído por obrigações do Tesouro não reajustáveis, que baixa bastante o risco de crédito, porque, entre todos os emissores, o Estado é, de facto, o mais confiável. Então, passam assim a ser mencionados o risco de liquidez, o risco de crédito e também existe o risco da variação da unidade de participação. No entanto, nas obrigações não indexadas, porque os juros são prefixados e você sabe o quanto você vai ganhar antes mesmo de investir, não há muito o que temer o facto do valor da sua unidade de participação baixar. Por norma, ela vai subir, mas existem outros riscos associados, cujo o fundo não pode controlar, que é, por exemplo, o risco de desvalorização da moeda, o risco de inflação. Pelo investimento ser completamente em Quanzas, nós temos este risco de inflação, claro, ali no BFA Oportunidades 11. Mas, se formos olhar, isso existe em todo o mundo. Em Angola, não é exceção com a nossa tendência normal de desvalorização. No entanto, o ano de 2021 e de 2022 têm sido anos completamente atípicos e fantásticos para o institutor angolano, pois a valorização do Quanzas desde janeiro de 2021 superou os 35%. Só no ano de 2022, mais do que 20% de valorização, fazendo com que o Quanzas seja a moeda que mais valorizou no mundo todo. E isso, já sabemos porquê, preço do petróleo lá em cima, mais dólares no país, um enorme excedente, e isso é muito bom para o investidor angolano. O que é que você precisa saber mais antes de investir? É que, apesar do valor da unidade de participação estar muito perto dos mil Quanzas, para que você tenha acesso, você precisa de 100 mil Quanzas, no mínimo, para subscrever. Sim, gostaríamos que fosse menos, mas, infelizmente, por enquanto, você precisa de 100 mil Quanzas para subscrever. Ou seja, tem que fazer uma aquisição mínima em mercado primário de 100 unidades. Mas, depois de você fazer isso, você tem possibilidade de adquirir quantas quiser no mercado secundário. Por exemplo, já invisto no fundo, mas quero comprar apenas 30 ou 20 mil Quanzas, e exista alguém que queira vender 30 ou 20 mil Quanzas de unidade de participação, eu posso, claramente, comprar. E isso é uma tremenda vantagem. Outra vantagem fantástica, que até agora nenhum fundo de investimento em Angola tinha, é que, tanto para subscrição, como por resgate, tu não tens comissões. Um minuto de silêncio aí, porque isso vale a pena mencionar. Tu não tens comissões de subscrição. Então, como nós já reclamamos várias vezes aqui, daquelas comissões de subscrição absurdas, porque tu tens de pagar 2,5%, daquelas comissões de depósitos absurdas, daquelas comissões, inclusive, de resgate, então, aqui, no BFA Oportunidades 11, tu não tens nada disso. É claro, tu não podes resgatar quanto tu quiseres, mas, entretanto, o período é de um ano e tu podes negociá-lo em mercado secundário e podes, sim, ter vantagem, podes, sim, ter liquidez, podes, sim, ter oportunidades de ter o teu dinheiro. Só precisas entender como negociar e como fazer que isso aconteça da forma mais simples possível. A unidade de participação varia todos os dias. Então, tu tens o encerramento do horário de negócios, às 17 horas, e no dia a seguir, tu vais ter a variação da unidade de participação. Neste momento, se olharmos para hoje, a unidade de participação está em 1012.26 quantas. Então, já variou um pouquinho desde a sua criação e é assim que vai acontecer durante este longo prazo. Se você achar que já teve uma valorização que o satisfaz após o sexto mês e quiser vender as suas unidades de participação, tens a possibilidade de fazer. E é isso que a Bolsa de Valor nos dá. Nos dá inúmeros compradores, mas também inúmeros vendedores. E isto faz liquidez no mercado. Por isso, é importantíssimo. Temos a Bolsa de Valores e temos este mercado secundário que permite nós comprarmos e vendermos com extrema facilidade. Quais seriam os benefícios que o BFA Oportunidades nos oferece? Para além dos que nós já mencionamos, tu tens ali um risco diminuído, tu tens o aumento de liquidez, porque se nós formos olhar por mercado regular de dívidas, muitas vezes a liquidez é extremamente baixa por causa dos valores até que as unidades são vendidas. Mas sendo o BFA negociado a um valor tão baixo, com certeza a liquidez vai ser muito maior e a barreira de entrada muito menor para os seus investidores também. Um dos principais benefícios que eu olho aqui é a isenção de GAC. Nós não temos imposto sob aplicação de capitais. Quando nós investimos em títulos por nós mesmos, nós sabemos que nós temos um IAC que pode variar de 5% a 10%. Em investimentos inferiores a 3 anos, nós pagamos 10% sob o lucro. E superiores a 3 anos, nós pagamos então 5% sob o lucro. No BFA Oportunidades 11, tu não tens que pagar o IAC. Então, se tu tivesse que investir num depósito a prazo regular, se tu tivesse que investir em bilhetes do tesouro de um ano, ou em obrigações, se tivéssemos ali obrigações disponíveis de um ano, tu terias que pagar 10% de IAC. No BFA Oportunidades 11, tu não pagas imposto sob aplicação de capitais. Merece uma salva de palmas. E dame, põe palmas aí, por favor. Tu tens uma redução no custo de transação, tu tens maior liquidez, tens um processo simples e bastante transparente, tens atualizações no site do BFA Gestão de Ativos, em que tu podes olhar para o prospecto simplificado, para o prospecto completo e para a variação da unidade de participação, tal como algumas atualizações que o gestor do fundo vai achar por bem partilhar com os seus investidores. Então, temos bastante clareza e temos ali uma oportunidade que pode mudar completamente o mercado. Quando e porquê investir no BFA Oportunidades? Uma excelente alternativa aos depósitos a prazo, cujas rentabilidades atualmente são baixíssimas, os impostos e taxas são altíssimos e normalmente as condições são bastante inflexivas. Fora que se você tiver um objetivo para cumprir num período de um ano, em vez de deixar o teu dinheiro num depósito e entende-se que o depósito a prazo seja o principal investimento do angolano porque compreende poupança e existe muita falta de educação financeira no nosso seio, as pessoas normalmente não veem outras alternativas. mas o BFA Oportunidades pode ser uma porta de entrada para o investidor nacional para começar a ter contato com fundos de investimento e com dívida pública e entender todo esse universo. Se você tiver um objetivo para fazer uma compra num período de um ano em vez de simplesmente guardar o seu dinheiro ou ir poupando você pode ir investindo no BFA Oportunidades e no período de resgat ter acesso o teu dinheiro para finalmente fazer aquele outro investimento aquele negócio aquela compra depende único e exclusivamente do que você deseja. Lembrando também que uma das vantagens é que quando nós investimos num fundo de investimento e adquirimos unidades de participação como por exemplo neste fundo em que a gente investe em dívida pública o nosso capital está salvaguardado diante da nossa conta se vama. Então ainda que o BFA tenha problemas nós estamos a investir direto na dívida pública e isso nos salvaguarda. Quando nós investimos num depósito a prazo num banco nós sabemos que se o banco for a falência o fundo de garantia de depósitos nos devolve apenas até 12 milhões do nosso dinheiro e não mais do que isso. Então é excelente também se tenha em conta esses riscos os riscos de bancarrota fora que o BFA é uma das maiores instituições do país bastante idónea e é o principal market maker de Angola. É o banco que tem as maiores operações em bolsa que negocia as maiores transações a nível de capital e que também tem mais clientes nesse processo de investimento em bolsa de valores em Angola. Então se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um like subscrever o canal porque é isso que faz o nosso canal crescer e a gente fazer chegar essa informação de qualidade a mais angolanos. Entendam que a gente usa isso para única e exclusivamente passar a informação e não é uma recomendação de investimento direta do dinheiro limpo do Euclides a você. Cada investidor tem o seu perfil de risco e deve fazer as suas próprias análises pessoais antes de partir para qualquer investimento ou procurar um profissional para pedir ajuda para investir. Então fazemos aqui o nosso disclaimer cabe a ti avaliar e prosseguir. Vamos juntos porque sozinha é mais difícil valoriza a sua renda.